Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão. Ode benota montado na falcão, cheio do torro, chamando atenção. Zona Leste de Tiradentes é nóis. Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis. JP versus guri. JP começa. E quem quer uma reneguia de zero digita sangue? Guri, eu vim de outra atmosfera. Você não vai ganhar nem se você rezar, espera. Eu sei que não é esfera, mas hoje o seu golpe vai vir do cara que cê mais espera. E não de onde menos espera, pois já era esperado. Eu não espero nada de ninguém porque eu odeio esperar. Mas eu tô em outro ar, eu vou respirar. É sobre transpiração, mas isso é sobre inspirar. Então inspire, aspire, se lembra que você faz isso aqui desde criança. Vamos ver qual flow e argumento pesa na balança. Pois espera é metade de uma palavra importante que é esperança. E eu sigo esperando ter esperança desde o dia que eu nasci. Por isso que logo depois eu cresci. Queria ver o que eu ia ser quando crescer. Daí vi que antes de perceber eu me tornei um MC. Que antes de perceber cê queria ser MC. Cê disse até de criança, mas eu mando aqui pro povo. Porque eu faço isso desde novo. Antigamente a nota era zero e hoje é dez de novo. Mas quem é o professor? Quem é o juiz? Quem dá a nota, meu mano? Também não é um aprendiz. Não é alguém que vai ter uma nota dada para si. Então, mano, quem que justifica o papel do MC? Eu fui expulso da escola que você se serviu. Professor, onde sua diretoria era o Conecril. E não era pra mim. Eu tava em outra direção. Porque eu tava em outro rumo. Ou seja, em outra direção. O discurso é interessante. Falar que fugiu da escola, pois agora que você se situa. E que a sua faculdade foi a da rua. Mas eu sou diferente. Eu quero o menor formado e cheio de cultura. Pra nunca mais abaixar a cabeça quando ver passando uma viatura. Quando ver passando uma viatura. E aí? Cê vai mostrar seu boletim na hora do enquadro? Cê acha que isso vai te livrar? Tá enganado. Pois se você é preto, isso não importa. Se quem te aborda é fardado. Não, não. Claro que isso não importa. No fim. E quem disse que quando eu for enquadrado eu vou mostrar o boletim? É muito diferente, meu parça. Eu sei o peso de ser enquadrado. Mas eu vou saber trocar ideia de igual pra igual. Pois eu sou um preto letrado. Eita do lado! Eita pompita! Estão gostando, minha família? Eu disse. Eu avisei. Primeiro round. Semifinal. Meu parça JP atacou. Meu parça Guri respondeu. Um minutinho, hein? Um minutinho só pra você ajudar nós aí na votação. Bora lá. 1x0 Guri, certo minha família? Quem terminou, começa. Então se liga parça. É diferente e agora eu furo a tua carapaça. Cê não entendeu, meu mano, que agora é como um ferro de passar roupa Guri te passa. Mano, cê não sabe que agora teu sangue vai escorrer vermelho. Sei o que eu semeio. Não quero o seu corta-vento da Didas com listra a boca, meu mano. Eu quero te cortar no meio pra você entender o que eu tô fazendo aqui. Isso aqui é sessão de esculacho. Pra você ver, meu mano, que eu me arrependi desde quando eu sempre fui capacho. Por isso, mano, cê quer flow eu acho. E agora arranco tua cabeça. Nem tem que te falar que agora que eu me acho. Pois eu não me acho, eu me tenho certeza. Querem meu corta-vento da Didas, laranja com a liça branca. Sabe que agora que eu vou te matar. E é por isso que eu vou te tombar. Cê falou de trocar ideia de igual pra igual. Mas sabe por que que eu sou inteligente? Como trocar ideia de igual pra igual? Pra quem troca sua vida por ser diferente. Me explica. Sabe que eu faço essa fita por isso. Conflita, JP complica. A sua rima por isso que eu faço. Sabe no compasso, agora suplica. Cê disse até de carapaça, mas sabe sua rima é avulsa. Por isso que eu só honro meu próprio B.O. Não visto a sua carapuça. Falando em suplica, suplico, meu mano. Agora deixa eu te explicar. Cê parece suplice no show dos racionais. Até a intenção foi boa, mas não sabe onde cê tá. Então, vão ver se agora você entende que o guri é que vai matar. Cê tá tacando o sistema, eu sou seu problema. Você nunca vai resolver esse dilema. A minha intenção foi boa, só que eu não sabia onde eu tava. É igual que eu tava perdido, mas sabe que eu me encontrei nas minhas próprias palavras. A intenção era boa, mas de uma fita, meu parça, você não esquece. Foda-se se eu tô perdido. Saitei seu fomboa, eu vou desligar o GPS. E eu já me senti perdido por vários caminhos diferentes, mano. Por isso me acompanha. Cê vai entender que não é questão de vencer e depois estourar um champanhe. A vida é como um labirinto e nele eu tive perdido. Mas o novelo de lã que me fez voltar pra casa é sempre a voz da minha mãe. É sempre a voz da sua mãe que fala, guri vem pra casa, guri vem pra casa. Mas fica difícil quando a sua mãe quer que você volte e eles querem cortar suas asas. Como cê quer falar isso? Calma, sabe que eu faço e cê não bate palma. Porque eu não vivo no labirinto desse fauno, é no labirinto da alma. Aí a minha mãe me deu uma lata de tinta preta, meu mano. Por isso que agora eu dou duro, meu fô maduro. Meu fô maduro. Ela falou pinte suas asas de preto, meu mano. E isso é obscuro. Pois esses pelas saco que corta asa não enxerga suas asas quando voam no escuro. Quando voam no escuro. Mas cê tá ligado, meu parceiro, cê não é homem. Eu não confio não no escuro nem na minha sombra, mano. Porque quando tá no escuro ela some, então quero que se foda. Eu não confio na luz nem na escuridão. No fim das contas, o universo que é preto, então eu confio na imensidão. Meu pai amado! Que round, meus amigos! E tudo isso aí, ó, ao vivo pra vocês, certo? Muito obrigado aí pela audiência, vocês que tão aí curtindo de suas casas. Meu parça, Guri, atacou. Meu parça, JP, respondeu. Batalha pegando fogo, hein? Chega com nós, galerinha. Tá muito disputado, hein? Tá muito disputado essa votação. O Duro. Então, então... Salve, comunidade. Pra quem não tá ligado, amanhã vai tá rolando aí no canal do Sons da Rua. A Batalha do Sons da Rua. Que a gente gravou aí no começo da semana, aí vai ter vários monstros. E quem não estiver fazendo nada... E quem estiver fazendo também, encosta lá e dá uma atenção, que a Batalha tá monstra. E é isso. É isso aí, DJ Du França deu recado. Amanhã no canal Sons da Rua vai rolar a Batalha aí do Festival. Com vários MCs bolados. E, mano, tem um evento anual que já conta com mais de 11 edições realizadas desde 2010. Unindo a dança, música, artes visuais, troca de ideias e muito mais. Dia 23 do 2 a dia 21 do 3. Serão aí, ó. Mano, já tá rolando, gente. Dia 23 do 2 a dia 21 do 3. Edição online IDTHH. É a Conectado 2021. É um projeto aí, ó, pelo Proac, que tem muita coisa da hora. Satisfação, mano. Inclusive, nosso DJ aqui, ó, faz parte do projeto junto com o Mamute, mano. Da hora demais. Então é isso. E aí, terceiro round na casa. Terceiro round, hein. Quem começa? Guri vs JP, terceiro round. Guri começa, é tudo no seu nome. DJ, eu quero ver, eu quero ver. Já que o papo é de outros universos, a rima que tá em Brásio. Eu sou um astronauta que não tem medo de fugir de casa. Por isso, cê não entende, esse é o relento. Eu sou como Cooper, Interestrelar, 3 mil anos à frente do tempo. Só que Cooper não é corre e nem caminhada, quando você passeia na sua parada. Eu também sou um astronauta na imensidão, mas foda-se o Instagram, eu não vivo de menção. Nem eu, mas agora eu te menciono, pra você entender que aqui eu te impulsiono. Como um trampolim, por isso meu mano é um marapuca. Tiro na sua nuca, não é Cooper, é corrida maluca. Seu impulsionamento pra mim não é bacana, numa geração que nunca é coração, só é interação da semana. Então, foda-se se você vai impulsionar minhas fotos. Eu quero uma mãe rica, então impulsiona minha loto. Mas impulsiona as fotos, deixa tua mãe rica. Então agora, mano, pior do que tá, nunca fica. Cê não entendeu que não tem culhão? Cê não quer impulsionamento, apaga as redes, vai pra montanha e vira ermitão. Não, é fazer tipo o Thiago York. Sair da realidade e ir buscar o seu norte. Porque eu sei de uma fita, ô cuzão. Coração não é curtida, onde ninguém curte coração. Mas frase feita de novo, frase feita pro povo. Na verdade, pra mim, cê não passa de um baba-ovo. Eu vou fazer igual o Thiago York, cê não entende, pois você rasga a tanga. Vou sumir e depois voltar com o disco novo, era só propaganda. Graças à propaganda, sem maldade, Thiago York e JP Guarulhos. Honro o nome da minha cidade, não americana. E não Estados Unidos, frase feita eu fiz na hora. Reclamou, fudido. Não re... Aguenta, coração! Ai, papai! Eu falei que o bicho ia pegar. Terceiro round pra vocês, mano. Uma salva de palmas, DJ. Solta as palmas aí, mano. Vai, solta as palmas aí, vai. Ai, galerinha. Bora lá participar da votação, certo? Mais de mil pessoas votando. Eu quero ver isso. Eu sei que tem mais de oito mil aí assistindo nós. Mas eu quero mais de mil votando. Bora votar, gente. Bora votar. Lembrando que o MC que passar aqui, ó. Pra próxima fase. Quem passar pra final vai tá classificado pra grande final do dia 5 de abril. Na competição que eu vou avisar daqui a pouco novamente. Como que foi? Bora, gente. Bora. Cadê os subs? Cadê nossos inscritos? Ô, galerinha. Chega aí, ó. Quem tem Amazon Prime aí? Quem tem Amazon Prime, mano? Se inscreve gratuitamente aqui no nosso canal, mano. É só clicar, inscrever-se com Amazon Prime. E show de bola, velho. E se você já se inscreveu mês passado, se inscreve de novo. Porque todo mês renova, entendeu? Então, não esquece. Segue nós. Bora entrar em Hype Train aí. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segunda plateia de casa. Guri finalista. Brabos. Máximo respeito, JP. Rimou demais, cachorro belga. Vamos soltar uma musiquinha rapidão, DJs? Antes da final, só pra dar uma... Oh. Crime, sexo, amor, ilusão. A procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis. É time de quebra, time de vilão. O de Benó tá montado na falcão. Cheio do toro, chamando a atenção. Zona Leste de Tiradentes é nóis. Crime, sexo, amor, ilusão. A procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis. É time de quebra, time de vilão. O de Benó tá montado na falcão.